O que fazer quando preciso urgentemente de uma resposta de Deus? Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha quantas perguntas aqui. Olha para mim e me dá uma resposta, Senhor. Ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em sua benignidade. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Amada, essa palavra, eu quero aqui estar com você durante esses dias. Ao longo desses dias, dessa semana, eu quero você aqui comigo, meditando nessa palavra que certamente eu não conseguiria extrair dela todas as riquezas que ela tem para nós apenas no dia de hoje. Eu quero um compromisso seu de estar comigo hoje, amanhã, depois e durante essa semana. Nesse momento de devoção, nesse momento de entrega, nesse momento que a tua alma é limpa por dentro, nesse momento que a tua mente é liberta das preocupações, nesse momento onde você descarrega diante de Deus todos os teus anseios. não é apenas uma live, é um momento com Deus. Escuta aqui, não é apenas uma live, é um momento com Deus. Aqui eu vejo um homem cheio de falhas, cheio de limitações. Eu vejo um homem aqui com o coração profundamente entristecido, querendo uma resposta de Deus como eu. E se você observar aqui, com muita profundidade esse salmo, você consegue até sentir a aflição do salmista. E eu tenho certeza que você vai se identificar com Ele em algum momento da sua vida, ou quem sabe aqui e agora, no momento que você está vivendo. Até quando, Senhor? Ele está perguntando, Deus, até quando eu vou ficar agoniado desse jeito? Até quando o Senhor vai continuar se escondendo de mim? Porque quando eu preciso de uma resposta do meu esposo, quando eu preciso de uma resposta da minha esposa, eu pego o meu celular, eu ligo para ela. Ou eu mando uma mensagem no WhatsApp e eu recebo uma resposta. Quando eu preciso de uma resposta do meu patrão, de um direcionamento, eu simplesmente vou até Ele e pergunto. E Ele me dá a resposta que eu preciso. Mas, Deus, é tão difícil porque com o Senhor é diferente. Eu quero acertar, eu quero ir pelo caminho correto. Eu quero fazer o que o Senhor tem para mim, mas o Senhor não me responde. Aleluia. Aleluia. O salmista, ele diz aqui, olha, eu estou no Salmo 13. Ele diz assim, olha para mim e responde-me, Senhor. Aí, Ele fala, os meus inimigos, eles dirão assim, olha, eu venci. Eu venci. Aleluia. Olha que alma aflita. Alguém que está cansado de esperar. Ei, você que está cansado de esperar, essa palavra é para você. Parece que Deus está indiferente à minha situação. Parece que Deus se preocupa com a história de todo mundo nesta terra. Mas a minha história não move o coração de Deus. Porque Deus tem coisas mais importantes para cuidar. E eu, irmã Clarissa, me sinto desamparada. Eu estou cansada. Porque eu estou me sentindo esquecida. E eu não consigo alívio para o meu sofrimento. Ei, você que perdeu a alegria de viver. Você que sente que a tua alma está gritando lá dentro. Você que está desconsolada. Primeiramente, amado, amada, eu quero dizer a você que não é pecado você abrir o seu coração diante de Deus. E que as tuas palavras não ferem a Deus. Escuta. A palavra que sai da tua boca não fere a Deus. Você acha que Deus ficou aqui magoado porque o salmista perguntou a Deus. Deus, por que tu está se escondendo de mim? Você tem liberdade diante do seu pai. Antes que você abra a sua boca. O próprio salmista disse isso. Ainda antes que a palavra me venha a boca. O Senhor já sabe exatamente tudo que eu vou falar. Então, se eu falar algo, o Senhor já sabia. Aleluia. Aleluia. É por isso que Deus diz assim. Olha, filha, derrama a tua preocupação diante de mim. Descarrega a tua ansiedade diante da minha presença. Porque eu sei o que você está passando. Eu entendo completamente você. Deus está dizendo assim. Filha amada, eu compreendo o teu questionamento. E eu marco aqui, esta manhã, falando contigo. Dizendo que eu te compreendo. Aleluia. Dizendo que eu te amo. E dizendo que eu estou cuidando de você. Que eu sou alívio para o teu sofrimento. Que eu não estou ignorando a tua súplica. Que eu tenho ouvido o teu clamor detalhe por detalhe. E escuta Deus falando com você e mais, minha filha. Eu tenho colhido as tuas lágrimas. E no tempo certo. Aleluia. Eu te darei uma resposta específica. A semelhança de Davi é que nós, algumas vezes, podemos também ser acometidos pelos mesmos sentimentos. O que fazer, irmã? Eu já entendi. Davi estava agoniado igual eu. Davi estava perturbado. E Davi estava dizendo. Deus, tu está se escondendo de mim, é? Oh Deus, por quê? Eu procuro todo mundo aqui na terra e eu acho, mas o Senhor não acha. Os meus inimigos estão olhando para mim e já estão se sentindo vitoriosos sobre mim. Deus me dá uma resposta. Era assim que Davi estava. Você está me vendo aí nessa live, está me assistindo, está me ouvindo. E você está dizendo. Clarissa, eu estou do mesmo jeito. Está demorando essa resposta. O que é que eu devo fazer? Porque Deus está em silêncio. E outra. A dúvida está tomando conta do meu coração. O que é que eu faço? A resposta de hoje. A primeira resposta de Deus para você hoje. A gente já vai orar e a resposta é essa. Não pare de orar. Não pare de orar. O Senhor, Ele nos conta uma parábola de uma viúva persistente. Enquanto você está dizendo, eu quero uma resposta de Deus. Deus está dizendo assim, eu quero te ensinar uns negócios. Aleluia. Até a resposta chegar, eu tenho tanta coisa para te ensinar, minha filha. Não pare de orar. O salmista, Ele diz, olha para mim, me dá uma resposta, Senhor. Aí Deus diz, eu já estou dando a primeira resposta. A resposta de hoje é, não pare de orar. Não desista. Ei, Deus não se cansa de você. Deus não se cansa de você. Pode ficar no pé do Jesus, igual o menino, buscando. Minha irmã, se tem uma pessoa persistente, meu irmão aqui em casa, é a minha Maria Alice. Ela é persistente, ela é insistente e algumas vezes, devido a persistência dela, ela consegue. Às vezes eu digo assim, Alice, você não pode ser assim. Mas às vezes eu digo, epa, deixa ela ser assim, porque assim ela vai conquistar as coisas da vida. Mãe, me dá o seu celular. Eu digo, filho, eu estou usando o meu celular, eu não posso. Se eu te der o meu celular, mamãe vai ficar tirando da sua mão todo minuto. Porque meu celular toca, eu preciso atender o telefone, eu preciso mandar uma mensagem. Aí ela ouve. Aí passa dois minutinhos, ela faz, mãe, me dá o seu celular. Aleluia. Filha, eu estou usando, filho, o celular. Ela faz, tá bom. Mãe. Ô, mãinha, me dá o seu celular, mãe. Ei, não tenha medo de persistir. De perseverar na presença de Deus. Aleluia. Eu posso até me cansar de Alice, mas Deus não se cansa de você. Pelo contrário. Eu até repreendo Alice algumas vezes, mas Deus, Ele não lhe repreende. Pelo contrário, Ele diz assim, havia uma viúva que tinha uma causa a ser resolvida. E havia também um juiz iníquo, que não temia Deus e não temia os homens. A viúva precisava que a sua causa fosse resolvida. E o que foi que aquela viúva fez? Ela ficou na porta do juiz. Ô, juiz, resolve minha causa. Eita, coração mal daquele juiz. Não temia nem a Deus e nem a céu ninguém aqui na terra. Aí Jesus diz, olha essa viúva. Juiz, resolve minha causa. Oh, glória, 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 glória. Deus diga sim, nessa manhã eu não vou parar de orar. Porque uma hora Jesus vai me atender. Uma hora amanhã vai dar o celular e dizer, toma Alice, só para tu não ficar amanhã, amanhã, amanhã. Amado, amada do Senhor. Uma hora o juiz disse assim, eu não temo a Deus. Eu não temo os homens. Mas porque essa viúva me importuna. Para que ela desista. Para que ela vá embora. Desista não, né? Para que ela vá embora. Porque ela não ia desistir. Para que eu possa ter paz. Eu vou resolver a situação dessa mulher. Para ela sumir da minha vida. Aí Deus diz assim, se esse juiz com coração perverso. Ele atendeu o pedido da viúva. Quanto mais o vosso pai celestial. Ei, se aquele juiz do coração ruim atendeu aquela mulher. Quanto mais o teu pai. Pode dar uma glória bem grande para Jesus nessa manhã. Deus está dizendo a você, quanto mais eu, minha filha. Quanto mais eu. Eu vou fazer. Eu vou agir. Eu já estou agindo. Você que não percebeu. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Não pare de orar. Olha o povo de Deus dizendo, eu não vou parar de orar. Diga de novo, afirme diante do céu, diante da terra. Aleluia, diante do inferno. E diante de você mesmo. Diga assim, eu não vou parar de orar. É um ano ainda que eu preciso estar orando. É Jesus, eu vou orar um ano. É quanto? É dois anos? São dois anos? São cinco anos, Senhor? São doze anos, igual aquela mulher do fluxo de sangue. Quanto tempo? Eu não vou parar de orar. Davi ainda orava, mesmo com o coração cheio de questionamentos. Eu não vou desistir de clamar. Diferente de muitos de nós que paramos de orar. Que desistimos com facilidade. Quando chega uma situaçãozinha, a gente já quer desistir. Parece que a gente está esperando só uma justificativa. Ah, eu não vou mais fazer isso. Eu não vou continuar. Eu não vou perseverar. A gente é assim, amado. A gente começa um curso. A gente entra numa faculdade. Começou a apertar, a gente diz assim, eu desisto. Porque isso aqui não é pra mim. Não é minha área. É muito difícil. A gente começa a ler um livro e a gente para quando lê um terço do livro. Porque o livro já ficou chato, já ficou desinteressante. A gente vai fazer qualquer coisa nessa vida e a gente para no meio do caminho. Aleluia. Deus está dizendo, persevere. Enquanto você está buscando uma resposta, Deus está dizendo, eu estou te ensinando a ser perseverante. Porque eu vou usar essa tua perseverança em tantas áreas da tua vida que tu nem imagina. Tem coisa para você lá na frente, minha filha. E se você não aprender hoje a ser perseverante lá na frente, você vai se atrapalhar. Aí Deus está te modelando hoje. Quando Deus quiser te usar lá na frente, ele vai ter que te usar com a perseverança em dia. Então hoje é dia de Deus trabalhar isso na tua vida. E você está aí dizendo, eu quero resposta, eu quero resposta. Aí Deus diz assim, a resposta é não pare de orar, porque eu estou te ensinando a ser perseverante. Veja o salmista aqui, orando, orando. Deus, Deus, mesmo que ele esteja orando de uma forma que a gente olha assim e diga, oxe, era para Davi estar orando tão bonito, porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Era para Davi estar orando assim, soberano, eterno, excelso e maravilhoso Deus. Deus, Criador dos céus e da terra, amado da minha alma. Não era para Davi estar orando assim, quando Davi estava assim, ô Senhor, tu está se escondendo de mim, é Deus. Deus está dizendo assim, seja sincera a tua oração, seja verdadeira. Coisa boa é chegarmos com sinceridade diante do nosso Pai, diante do nosso Deus. Ô Deus, eu já estou cansado, Deus. Certa vez o salmista, ele fala, As lágrimas dos meus olhos já se secaram, De tanto esperar pelo meu Deus. Ei filha, ore. Mesmo que se sentindo fraco, Mesmo que sofrendo, Mesmo que cansada, Ei, mesmo que você não veja nenhum sinal da ação de Deus. Insista no seu clamor. Salmo 91, verso de número 15. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. Deus está prometendo que ele dará resposta. O problema é que algumas vezes a resposta não é exatamente do jeito que a gente quer. Olha o que ele promete aqui. Na diversidade estarei com ele. Vou livrá-lo. Vou cobrí-lo de honra. Segura essa palavra. Aleluia. Aleluia. Lucas 11, capítulo 11, versículos 9 e 10. Peçam e lhe será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Porque o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate e a porta se abre. Aleluia. 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 É a primeira resposta. O que fazer? Quando eu preciso urgentemente ter uma resposta de Deus. Amanhã a gente vai continuar. Eu quero você aqui. Ei, você que está aí no Instagram. Os irmãos do YouTube. Os irmãos do Facebook. Nós vamos orar agora. Mas amanhã Deus vai continuar falando com você. Nessa sua caminhada. Você que gosta de tudo certinho. Você que diz assim. Eu só sei ir se eu tiver certeza do que eu estou fazendo. Ah, era tão bom. Aleluia. Era tão bom que Deus chegasse assim e dissesse ô Clarissa ô irmã Cícera ô Sinara vem por esse caminho aqui porque aqui é assim você vai falar desse jeito. Não fale duas palavras. Fale só uma. Ligue para ele agora e resolva assim essa situação. Como nós iríamos crescer na fé se as coisas acontecessem desse jeito. Deus quer te ensinar coisas muito maiores. A primeira coisa que ele está te ensinando é sobre perseverança na oração. Quando Deus não me dá uma resposta imediata urgente que eu preciso e do jeito que eu quero eu preciso perseverar na oração. que eu preço